Olá, bom dia! Como vão vocês? Tudo bem? Estou aqui para mais uma receitinha e hoje essa receitinha vem no café da manhã, porque a oportunidade que temos de nos alimentarmos iguais reis. Então, a nossa comida tem que ser bastante. Nós não podemos estar comendo pouco de manhã porque nós precisamos de muita energia para passar o dia e a melhor refeição para você obter energia é no de jejum. Então, nós já acordamos, já bebemos os quatro copos de água, já bebemos água com limão, agora nós vamos preparar o de jejum. E eu quero ensinar para vocês nesse vídeo como você fazer a sua farinha, quer seja de linhaça, quer seja de gergelim, quer seja de chia, quer seja de semente de abóbora, você escolhe a sua semente. Mas eu gostaria de deixar de antemão um conselho. Sempre use essas farinhas na sua alimentação, porque elas vão trazer para você benefícios maravilhosos, como ômega 3, como enxofre, como também cálcio. Então, você vai ter aí benefícios e esses benefícios vai trazer para a sua corrente sanguínea uma saúde e uma alegria melhor, porque o seu sangue vai ficar feliz em ter esses nutrientes dentro da sua corrente sanguínea, né? E esses nutrientes vão ajudar você a passar um dia bem melhor do que você passaria se você fosse comer pela manhã fast foods, se você fosse comer frituras, se você fosse comer biscoito recheado, um biscoitinho creme crack, uma torrada, nada a ver. O seu organismo não espera por isso. E às vezes a gente fica pensando que o nosso organismo não sabe o que é que ele quer. Ele sabe sim, porque Deus fez o nosso organismo inteligente. E na inteligência desse organismo maravilhoso, onde a digestão começa na boca e vai para o estômago, ele tem um processo de mastigação, onde você precisa mastigar esses alimentos, no mínimo umas 30 vezes. Então, você vai poder curtir a sua alimentação. Então, não é algo que você vai colocando na boca igual um pedreiro mexe uma massa de cimento. Você vai ter condição de colocar a porção, mastigar bastante, até ela ficar bem trituradinha, porque o nosso estômago não tem dente. E aí, nós vamos poder mastigar no lugar do nosso estômago. Olha que notícia boa! E essa notícia é maravilhosa, porque quem planejou isso pra gente foi o nosso Deus. Então, ele é o nosso criador. Ele conhece a gente por dentro e por fora. Não tem como desvincular saúde do criador, porque ele é quem conhece você por dentro e por fora. Tem gente que diz, eu mando na minha vida, eu como o que quero, porque um dia a gente vai morrer mesmo, mas não precisa morrer tão doloroso. O morrer pode ser dormir e morreu. E aí, vai descansar no pôr da terra e quando Jesus voltar, vai despertar para um novo dia com a certeza da eternidade em sua vida, em sua existência. tem coisa mais gostosa que tomar o café da manhã com o nosso Jesus lá no céu? Tem, não! E lá a gente vai ter muitas coisas, muitas novidades, frutas que a gente nunca nem viu. E eu, quando penso em dejejum, a boca enche de água. Porque eu acho uma delícia frutas, né? Desde criança, sempre gostei de muitas frutas, muitas frutas. E naquela época, vivíamos em casas e as casas tinham frutas, fruteiras. E a gente entrava no quintal e tirava lá a nossa fruta. E muitas vezes, o quintal não era nem nosso, né? Era do vizinho. Mas o vizinho, tão bondosamente, deixava a gente tirar também as frutas do pé. Eu me lembro de uma goiabeira que a minha vizinha tinha, uma goiaba branca. Como eu gostava daquela goiaba. E ela não se importava. A gente entrava, tirava as goiabas enormes. E ela dava com muito carinho. Até hoje, ela é nossa amiga. Um beijo pra ela. Ela vai saber de quem é que eu estou falando. E aí, a gente vai, agora, ensinar pra você. Não é difícil. De preferência, um liquidificador que esteja seco. Porque o molhado, você vai desperdiçar. A não ser que você bata uma fruta no lugar. Então, eu vou fazer a demonstração aqui com o nosso gergelim. Então, o gergelim, eu vou fazer a farinha. E depois que eu fizer a farinha, eu posso usar no meu de jejum. E posso guardar no congelador. Que ela vai conservar, sem oxidar, essa sementinha que é rica em cálcio. Tá certo? Então, qualquer sementinha que você queira, você bota no liquidificador. Você vai triturar. Coloque aos poucos. Para que dê... Para que dê... Condição dela processar. Ó. Já não processa mais. Aqui, o meu liquidificador, ele abre assim. Então, ele fica preso aqui na navalha. Agora, eu boto numa vasilha. Numa vasilha. Tampo. Bem tampadinho. E levo ao congelador. Isso você pode fazer com o gergelim. Pode fazer também com a nossa linhaça. E pode fazer com a nossa chia, a nossa semente de abóbora. Vamos fazer farinhas, porque a absorção dela é melhor do que você comer essa semente inteira. Ok? Essa foi a nossa dica de hoje. Espero que você tenha gostado. E se gostou, dê um like. Compartilhe com seus amigos. São dicas fáceis, simples. E que muitas vezes as pessoas têm dúvidas. Esse é um ingrediente dos muitos ingredientes que vai no nosso desejum. Um abraço para você e até mais!